Olá, caros alunos. Hoje nós estaremos vendo a unidade 3 da nossa disciplina de projetos, onde nós estaremos conversando um pouco sobre a avaliação de projetos. A avaliação é normalmente complexa. Por quê? Porque ela prevê vários objetivos. Nós estamos lembrando que nós estamos trabalhando com instituições públicas, com administração pública. Então, mesmo na instituição privada, ela também terá seus processos de avaliações. E dentro da iniciativa pública, nós temos algumas características diferentes. Nós vamos ter ali muita subjetividade no julgar dos avaliadores. Vai depender muito também da visão do avaliador e de outras pessoas dentro da organização e quais são os objetivos que foram buscados a ser atingidos com o projeto em questão que está sendo trabalhado. Dentro da avaliação dos projetos, nós temos que dar uma olhada mais atentadamente para custos e despesas futuras do projeto. Qual que é os custos? Quais são as despesas que eu terei com o meu projeto futuramente? De que forma eu vou avaliar isso? Então, tem algumas ferramentas que nós vamos utilizar para avaliar esses paradigmas dentro da parte de projetos. Então, consequentemente com isso, nós vamos ter ali uma elaboração do projeto, uma estruturação desse projeto, um trabalho dentro da sua continuidade ou descontinuidade. Onde que vai ser aplicado as despesas? De que forma esses custos? E nós vamos aplicar os dinheiros dentro dessas despesas? Quais são os valores futuros, os elementos? Quais são os períodos críticos? Onde é que eu vou precisar colocar o maior esforço dentro da área de projetos? Quais são esses custos e quais são essas despesas que irão influenciar em todo o processo de elaboração e desenvolvimento do projeto? Então, isso ele vai estar vinculado a orçamentos de municípios, dentro de uma empresa privada, dentro do seu, vamos dizer assim, da sua capacidade de adquirir recursos, de realizar financiamentos. Então, vai ser N paradigmas que nós poderemos estar enfrentando dentro de um processo de avaliação na parte de custos e despesas futuras do projeto. Porque eu posso ter um aumento das despesas, eu posso ter uma elevação dessas despesas no decorrer do processo. Eu terei orçamento, não terei orçamento, eu terei que fazer uma nova programação, quais são as interferências, quais são os riscos que nós enfrentaremos dentro disso. Posteriormente a isso, nós temos ali o risco, que são o que? Eles podem ser um risco político, que é o que? Eu tenho uma mudança de governo, eu tenho uma mudança de filosofia, eu tenho uma nova lei colocada referente a uma diretriz política orçamentária do município, do estado, da federação, algo que venha interferir politicamente em todo o desenvolvimento. Principalmente quando nós falamos na área pública, nós temos um risco alto político, por quê? Porque eu posso estar com um projeto em desenvolvimento, ele está sendo desenvolvido e tem uma troca de governo nesse período, eu posso ter uma mudança de cenário político no país que venha a interferir num cenário orçamentário, eu posso ter N fatores que venham oriundos da área política interferir e causar um risco a esse projeto e consequentemente com isso eu tenho que fazer uma nova avaliação, eu posso ter um risco jurídico, juridicamente uma promotoria, um ministério público dizer que aquele meu projeto não é relevante, que os gastos que estão sendo feitos não condizem com a realidade do projeto, pode-se sofrer várias interferências, a comunidade pediu uma interferência, nós sofrermos ações referentes ao ministério público de despontinuidade do projeto porque ele não é relevante ou que ele feriu alguma normativa, algum estatuto do município ou da federação ou do estado e assim por aí. Então eu posso ter N fatores que venham a interferir juridicamente, nós podemos ter o risco financeiro e nós temos feito um planejamento orçamentário para esse projeto e esse projeto ele acabar em seu desenvolvimento precisando de mais recursos, nós temos que captar mais recursos e muitas vezes não ser possível a captação desse recurso devido a uma nova avaliação lá num período posterior de implantação do projeto no seu desenvolvimento em algumas das suas diretrizes e eu precisar de uma demanda maior de recursos e esse recurso vai ser escasso ou eu perder esse recurso devido a uma burocracia ou algo assim. Consequentemente com isso nós também temos que lembrar que nós temos além do risco nós temos que avaliar o retorno. Qual que é o retorno que esse projeto, esse planejamento, essa atividade que está sendo desenvolvida vai trazer de retorno? Ela vai me trazer um retorno financeiro, no caso da iniciativa privada? Que tipo de retorno que ela vai me trazer? Ou vamos dizer assim até mesmo dentro da iniciativa pública ele vai me trazer um retorno? Que retorno isso? É um retorno de melhorias? É um retorno em infraestrutura? É um retorno social para a comunidade? Que forma que isso vai me trazer? Então nós temos que lembrar que o projeto também dentro do processo de avaliação nós temos que avaliar não só a parte financeira dele, mas também qual que é o retorno que ele vai me trazer pois nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando em uma esfera pública. Também nós temos a análise alternativa dentro disso dos projetos. Além de eu analisar todo o retorno, o que ele vai me trazer, quais são os benefícios, eu tenho que analisar a parte alternativa a priori por quê. Qual que é a análise técnica disso? Qual que é o que ele traz para a comunidade em si? Quais são os benefícios para a comunidade? Quais são as condições dentro desse projeto que ele me traz para a comunidade? Então é uma análise de projetos alternativos. Eu posso ter alternativas dentro desse projeto? Posso? Eu posso ter investimentos alternativos? Posso? Eu posso ter outra gama de investimentos? Posso? Dentro de tudo isso. E com isso nós temos algumas ferramentas que nós começamos a medir todo esse processo de retorno, todo esse processo de avaliação financeira ou não, que nós podemos medir através de um payback, através de uma análise financeira do valor presente líquido, quais são as taxas de retorno do investimento, qual que é o prazo que ele vai me dar retorno. Então isso é usado tanto na iniciativa pública quanto na privada e muito mais na iniciativa pública, que é a relação custo-benefício. O que isso me traz de custo-benefício? Principalmente para a comunidade, para o município, para o estado, de uma forma geral, até mesmo na empresa, qual que é o custo-benefício de eu realizar aquele projeto, eu vou ter um aumento financeiro, eu vou ter uma melhoria do meu produto, eu vou ter uma melhoria do meu processo e assim por diante. Com isso nós temos que avaliar também o excedente do consumidor. Quais são os prováveis agentes? Quais são as falhas e efeitos relacionados a esses agentes? Quais são os possíveis efeitos que eu vou ter num processo intangível? O que isso vai trazer, como eu já falei, para a minha comunidade, para o meu consumidor? O que isso vai trazer de melhoria para a empresa, para o município, para o estado e assim por diante? Contudo, nós temos que lembrar que nós podemos ter aí despesas e custos futuros dentro de um projeto. Então, como eu já falei para vocês, nós podemos ali em um período, estar analisando, fazer uma análise desse projeto e eu poder ter um custo de incremento, eu poder colocar um valor a mais, porque eu vou necessitar desse valor. Como que eu vou avaliar isso? Vou avaliar dentro das ferramentas, dentro do processo financeiro. Eu vou avaliar qual que é o orçamento do projeto, se esse orçamento pode ser ampliado ou não. Muitas vezes pode ocorrer de eu ter um orçamento e esse orçamento poder ser remanejado, porque eu estou tendo uma sobra dentro do orçamento que eu não iria utilizar e eu poder fazer uma melhoria dentro desse projeto ou dentro de uma etapa do projeto para que ele seja melhor aplicado. Então, vai depender muito da avaliação, do acompanhamento, da minha equipe, das análises feitas pela equipe dentro do processo de projetos. Então, com isso, nós temos toda a parte dos riscos, do retorno, análise dos projetos alternativos, as técnicas quantitativas, o excedente ao consumidor, que vão nos auxiliar dentro de todo um processo de avaliação do nosso projeto ou do projeto que vocês estiverem implantando dentro do estágio de vocês ou dentro do trabalho de vocês participando de uma equipe. Estamos à disposição para eventuais dúvidas. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto